Pum, 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 Michael, meu parça! Diga! Hoje a gente vai resolver o problema da humanidade feminina Inventar uma solução pro maior problema delas A menstruation, né? Menstruação em inglês, cara Qual será o maior inconveniente que as mulheres, assim, enfrentam Quando estão na... De Chico, de Chico Mano, vazamento Pô, então a gente podia criar, assim, uma calcinha Que pudesse, assim, usar enquanto ela tivesse menstruo, sacou? E que impeça que o... aquele negócio saia Porque eu não sei nem o nome Sangue! Isso! Saia, sacou? Uma calcinha de plástico, mano! Não, não, melhor, melhor Uma de acrílico, pô, que tal? Que é hermeticamente fechada, não entra ar, nem sai ar O negócio sem compacto, entendeu? Caramba, mas isso não incomoda pra dormir, mano? Meu, que burroloide, mano Nem parece que é cientista Desde quando mulher menstrua à noite, tá de sacanagem? Ah, verdade, mano, que burro eu, mano, que burro Mas se liga, quando elas forem na piscina, não devem incomodar Ah, não, não, mas pra isso, já tem aquele tal do absorvente interno, sacou? O B.O., pô Cara, o cara, a gente tem que pensar uma solução melhor Sabe por quê? Por quê? Absorvente interno prende o xixi, isso não faz bem, não Puts! Puts, verdade, meu, verdade mesmo, cara Às vezes eu esqueço que sai tudo pelo mesmo buraco É, mas, pô, tem o tal do copinho, né? Ih, mano, copinho não serve não pra mulher que teve filho Não para lá dentro, é muito largo Ah, toda arregaçadora também, né? É, não, não, vamos fazer a calcinha de acrílico, então? Acho que é a melhor opção Puts, mano, mas eu tava pensando aqui Essa calcinha de acrílico vai ser broxante A gente já tem que pensar um negócio atraente Sem celulares Já sei Que tal elas terem também uma luva sexy, então? Uma coisa bacana, absorvente Pra combinar, assim, fazer um combo E aí, quando elas precisarem ir no banheiro Elas só fazem o xiu, entendeu? Faz só um Aí não vai ter racho de sangue nenhum, entendeu? Acho que resolve Genial, cara! Mas, pera, elas têm que se programar direito Quando elas vão menstruar, né? Se não se programar, vai errar, vai dar uma marchada Por exemplo, não dá pra correr pro banheiro? Não, bem lembrado É melhor não contar com essa capacidade De organização que elas têm, né? É impressionante Como a Sheila Minha namorada Sheila, você conhece? Como Sheila não programa a menstruação dela pro dia certo Sem pro dia errado Cara, a gente tá aqui se esforçando Pra pegar uma solução pras minas Mas elas não se ajudam Elas estão coladoras Cara, ela só é segurar o sangue, sabe? Eu consigo segurar meu xixi, cara Desde os 15 anos de idade já, cara Mano, é que você não entende É que tem umas minas Que elas não têm um músculo, assim Não malha Um músculo, entendeu? Que nem a gente E aí, minha Não tem Não tem controle que fala Entendeu? Não segura Não segura Simples assim Cara, a gente podia ajudar elas A fazer uns exercícios Pra fortalecer a parte íntima Saca? Porque aí todo mundo sai ganhando Todo mundo ganha Todo mundo ganha Apesar assim que não é bom A menstruação ficar muito tempo lá dentro Porque assim Você sabe que ela sobe Ela volta Ela pode apodrecer o útero, sacou? E aí não tem os nossos meninos, pô Ai, cara Pelo meu entendimento Esse sangue precisa sair De um jeito ou de outro, né? É, eu acho que precisa sim Caraca, mano A gente podia inventar uma utilidade Pro sangue da menstruation Pô, pode crer uma parada Meio sustentável, biodegradável O negócio vegano Cara Cara Cara, você tá pensando o que eu tô pensando? Eu acho que sim, eu acho que sim Elas poderiam Doar o sangue da menstruação Caraca Ia salvar uma galera, meu irmão A gente precisa furar pra fazer isso Mano, um monte de mina egoísta Nunca pensaram nisso, mano Tu sabe o que vem por aí Vem prêmio Nobel É isso, meu irmão Fica famoso igual o menino do BBB, o Luciano Mulher Amor Vamos assim Não, peraí, peraí Eu pensei num negócio aqui Pensei num negócio aqui rapidão Mas como é que a gente vai coletar esse sangue? Pô, mano A moral Tô de boa de colocar a mão nisso não É, eu também tô de boa Quer saber? Deixa quieta, deixa quieta, deixa quieta É, é Deixa que ela se resolve As meninas que resolvem os problemas delas, sacou? Eu cansei de dar a solução pra elas Mão beijada assim De mão beijada Eu, hein Cara Melhor mesmo, aí Bora tomar uma breja, então? Bó 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 Bó